É, gente, o papatinho é muito engraçado, cara, ele não se aguenta de emoção. Eu ia guardar a surpresinha do Catra, mas tá tudo certo. Tudo que é feito no amor e na emoção, no bom coração, tá lindo. É isso, essa grande felicidade. Depois da gente trabalhar, eu não tive tempo de falar ainda, né, do fit com a Caribe, porque, cara, eu tô trabalhando muito. Essa foi a viagem que, meu Deus, eu mais, nossa, é inacreditável, inclusive, o quanto eu tô trabalhando. Mas tá aí, o papato resumiu super bem o que aconteceu. Eu venho tentando, acho que todo mundo sabe, né, tem muitos anos que eu viajo aqui pra fora, pra vários países, pra apresentar o funk pra galera. Até tem, faz já quatro anos atrás que eu vim pra cá a primeira vez. Quatro? Ou três. E comecei a explicar o que era o funk pra todo mundo e tal. Agora, comecei essa semana, dois dias atrás, a explicar o que era o pagodão da Bahia. Já apresentei algumas bandas que eu gosto, né, a harmonia do samba, o piscirico, a tocha. Tô educando eles nas nossas percussões. Mas, enfim, voltando ao assunto do funk. Já tem já quatro, três anos que eu viajo pra compartilhar um funk e tal. E daí, eu tenho uma playlist oculta no meu Spotify que eu sempre mando quando eu quero fazer um trabalho com algum rapper. Aí, se eu tenho algum contato com algum manager e tal. Essas minhas maneiras loucas de conseguir as coisas, né? De sair atrás de tudo. Eu mando essa playlist, explico toda a história do funk e tal. Eles se interessam, mando alguns vídeos e tal. Os artistas. E o primeiro Vai Malandra, a gente tinha oportunidade de parcerias. Mas, como eu acho que eu já falei alguma vez, o timing eu não ia conseguir lançar no tempo. Porque a galera que tem outro ritmo, sabe? Principalmente de rap e tal. Não é assim, tipo, os horários, os dias, tudo certinho. Então, um amigo meu que foi o manager ajudou nesse caso. E arrasou. Sou muito agradecida. E aí, já pra bola rebola. J Balvin veio e tal, tal, tal. E aí, foi crescendo, crescendo. Aí, conseguimos pra onda diferente. O Snoop Dogg, depois de muito, também, uma correria louca. E ele é maravilhoso. E aí, depois, eu já tava... Na verdade, quando eu tava lá... Ixi, telefone. Já tinha muito tempo que eu tava procurando a Cardi, porque eu pesquisava as coisas assim. As coisas que ela fala têm muito a ver com as coisas que eu falo, que eu penso, que eu brinco, que tal, tal, tal. E só que é muito difícil chegar nas pessoas aqui. Não é fácil assim. E aí, eu consegui enviar as playlists de funk pra turma, etc, etc, etc. E aí, quando eu soube, quando eu tive a confirmação, quando ela me falou que viria pro estúdio, eu mandei mensagem pra todos os... As pessoas que eu já tinha na playlist, né? Que eu já mando pra todo mundo. Que foi a galera do Hitmaker. Quem não sabe, o Hitmaker fez Sapequinha da Lexha. Um exemplo aí, o último exemplo. O Tropicillas, né? Que fez Vai Malandra, Bola Rebola. Mandei pro Kevin e o Cris, pra Ludmilla. E, por um assim, me mandaram várias coisas.